Em visita ao Brasil, a ex-vice-primeira-ministra de Israel, Tzip Livini, teve um bate-papo com a comunidade judaica no Fundo Comunitário. Veja como foi. 250 pessoas vieram ao Fundo Comunitário participar do bate-papo com a Tzip Livini. Com o currículo extenso, algum dos cargos ocupados por ela em Israel foi de ex-vice-primeira-ministra e ex-ministra das Relações Exteriores de Israel. Um encontro importante para a comunidade judaica. Nós tivemos a honra e o privilégio de ter essa visita maravilhosa da Tzip Livini, ex-ministra das Relações Exteriores de Israel. O segundo maior currículo de político feminino em Israel, uma mulher que tem credenciais fantásticas e, infelizmente, nesse momento, ela está, vamos chamar assim, afastada da vida política, se bem que a gente espera que ela volte. Ela é uma pessoa que acredita na via diplomática para resolver assuntos conflituosos, o que tem que ser respeitado e considerado. Para nós é um privilégio. No bate-papo com o jornalista Jaime Spitskovski, Tzip falou da sua vida, trazendo para a comunidade judaica as suas experiências na carreira política e trajetória. This is very impressive to see all these people coming, but it's not only about this event. I'm here for three days already. I've visited the Jewish communities and the organization and the Jewish museum and the country club. and I'm going to visit tomorrow the hospital and the school and it was very touching to see this community, to learn about the community, to see the people meeting and being together. and most and foremost, I'm here to say thank you for supporting Israel and the Israeli society. É muito importante a experiência diplomática da Tzip Livni e ela trouxe para nós uma descrição muito valiosa, muito importante, dos movimentos diplomáticos, por exemplo, que desembocaram nos Acordos de Abraão, os acordos assinados entre Israel e quatro países árabes. Ela foi uma pessoa que se envolveu nas etapas iniciais de todo esse processo. Ela participou de encontros, ainda muitas vezes encontros muito discretos com lideranças árabes que foram responsáveis por pavimentar o caminho para que em 2020 Israel e esses países árabes assinassem acordos que são, indubidavelmente, um fenômeno fundamental para o redesenho do Oriente Médio. Tzip é vista como uma das maiores líderes de Israel e ao falar que ela inspira mulheres, o jeito sério saiu de cena. Eu, como uma mulher, primeiro eu acredito que é hora para as mulheres. É hora para não falar sobre mim, mas sobre mim também em poder. Então, como uma mulher em Israel, geralmente os desafios de Israel são segurança. É hora de entender que as mulheres são melhoras quando se trata de decisões sobre segurança. Dirigentes da comunidade judaica também vieram conhecer pessoalmente a ex-vice-primeira-ministra de Israel, trazendo admiração pelo trabalho que ela fez. A CIP Livneus é uma das políticas que foi mais influentes no Estado de Israel nos últimos 25 anos. Eu acho que foi muito importante para os doadores do fundo comunitário poder escutar a opinião dela, uma pessoa que fez muito pelo Estado de Israel, uma pessoa que tem uma visão histórica e política muito clara, muito centrada e poder compartilhar sua opinião, sua crença, seus valores, para ver qual pode ser o futuro de Israel. Eu acho que mais do que um bate-papo com alguém que conhece todos os trâmites internos de Israel, a política externa de Israel, é ouvir um pouco uma pessoa que talvez evocou a figura de Golda Meir. Quando a CIP Livne era ministra das relações, ela atuou um pouco como ministra de Israel, a gente pensou que a gente ia ter uma nova dama de ferro para a política de Israel. E ela é uma pessoa, como mostrou aqui, uma pessoa muito inteligente, muito objetiva. Foi uma pena que ela não seguiu na carreira política, mas foi muito interessante a gente ouvir algumas dessas opiniões da CIP Livne. Eu acho que a CIP Livne é uma das poucas líderes israelenses que conseguem trazer o passado, o presente e o futuro do país. Particularmente, eu gosto muito dela, eu achava ela uma pessoa bastante convicta, visionária e importante para o futuro do Estado de Israel. Quando eu morei lá, durante os 10 anos, eu acompanhava bastante ela, eu tinha muito orgulho de Israel ter uma ministra das relações exteriores como ela e uma líder das negociações de paz. Eu acho super importante que as coisas que ela falaram aqui reververem na comunidade judaica, porque é a educação a respeito de Israel que a gente precisa. É a educação, o caminho da paz. Esse é o slogan da StandeVas.